Fala mal da gente mas não sabe trabalhar Tem mais zoada que a turbina de avião E nós quietinho devagarinho tamo estourando Mais uma vez É nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo, quem tá dizendo é o povo É nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, quem tá dizendo é o povo